True Lease é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no filme True Lease de 1994. O jogo foi desenvolvido pela B1 Software e publicado pela Kiklai Entertainment. Quatro versões diferentes do jogo foram lançadas para o Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis, Game Gear e Game Boy. As versões domésticas e as versões portáteis são drasticamente diferentes umas das outras, mas possuem mecânicas de jogos semelhantes. O jogador controla Harry Tasker, que tem a tarefa de frustrar a trama terrorista de Salim Abu Aziz. Cada estágio possui uma série particular de objetivos que o jogador deve cumprir antes de atingir o objetivo do estágio. As habilidades de Harry incluem a habilidade de manter sua mira estável em uma direção enquanto atire um movimento de rotação do ombro que lhe permite evitar o fogo inimigo. O jogador possui um medidor de saúde e um número limitado de vidas, com power-ups disponíveis que restauram a saúde. Além dos inimigos, também existem civis que o jogador não deve ferir durante os tiroteios. Se o jogador matar três civis no mesmo estágio, ele será forçado a reiniciar o estágio atual ao custo de uma vida. Harry inicia cada fase empunhando apenas uma pistola semiautomática que possui munição ilimitada, mas deve ser recarregada a cada 15 tiros. Em cada estágio, Harry pode adquirir três armas de fogo adicionais, uma metralhadora use, uma espingarda e um lança-chamas que ocupam o lugar da pistola ao ser equipado, bem como granadas de mão e minas antipessoal, que ele pode alternar a qualquer momento. Apontar. Ao contrário da pistola, as outras armas de Harry tem munição limitada, com uma capacidade máxima diferente, e munição individual para cada uma deve ser encontrada se Harry acabar. Há um total de nove estágios, que consistem em um castelo, um shopping, um parque, um metrô, uma doca, uma cidade chinesa, uma refinaria de petróleo, uma rodovia ultramarina e um prédio de escritórios. Está disponível um recurso de senha que permite ao jogador reiniciar o jogo em estágios posteriores. O jogo apresenta várias fotos do filme, com uma marcando o início de cada nível e também o final do jogo. As versões portáteis de True Release para Game Boy e Game Gear são um pouco simplificadas em comparação com as versões de console para Super NES e SEGA Genesis. As versões Game Boy e Game Gear são quase idênticas entre si, exceto pela edição de gráficos coloridos e a omissão de uma função de pausa na versão Game Gear. Embora a mecânica de jogo seja semelhante, o rolamento de ombro de Harry foi removido devido aos controles limitados, embora todas as armas, exceto o lança-chamas, estejam incluídas. Apenas cinco estágios, o castelo, o shopping, o parque, as docas e o prédio de escritórios, estão incluídos e os designs dos níveis são completamente diferentes. Apenas cinco estágios, está em segurança e o remédio de escritórios. Estão incluídos, estamos incluídos e desfiles embalados.